Não diga não posso Que não vai conseguir Que tudo já passou Que os sonhos terminou Que vai desistir Em meio a jornada vemos pessoas conquistando e realizando seus sonhos tendo e alcançando aquilo que deseja e outras pessoas que infelizmente não conseguem ou não alcançam os seus sonhos e nós vemos que pessoas se destacam e outras pessoas não tem nenhum destaque O que fazer? O que fazer para ser abençoado? O que fazer para alcançar resultados grandes assim como muitas pessoas alcançam? Lendo a palavra de Deus nós vamos nos deparar com a história de Davi e de Golias Davi ele foi uma pessoa que teve um grande destaque na sua vida justamente porque ele enfrentou o gigante Golias derrotou e venceu muitas pessoas podem pensar e dizer assim como Davi qualquer pessoa poderia ter vencido mas não tinha ninguém ali naquele momento com a fé com a coragem e com a disposição para fazer o que Davi fez nos dias de hoje não é diferente se você olha para as pessoas de sucesso e vê elas crescendo e prosperando tendo resultados na sua vida saiba de uma coisa para que ela tivesse o resultado que tem ela lutou ela se esforçou ela fez algo e é por isso que eu quero ler aqui o que está escrito no livro de Eclesiastes capítulo 9 versículo de número 11 que diz assim a palavra do Senhor voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira nem dos valentes a peleja nem tampouco dos sábios o pão nem ainda dos prudentes a riqueza nem dos inteligentes o favor mas que o tempo e a sorte pertencem a todos então aqui está claramente dizendo que qualquer pessoa que se esforçar que lutar que batalhar e correr atrás dos seus sonhos dos seus objetivos vai alcançar aquilo que deseja e aquilo que almeja não fique olhando para a vida das pessoas apenas admirando a vida delas mas faça também sua parte corra atrás dos seus sonhos corra atrás dos seus objetivos estude se profissionalize se capacite se prepare para o mercado de trabalho e você também vai ter um destaque na sua vida você será também destaque na sua casa na sua família e você será um referencial para outras pessoas também então deixo aqui essa mensagem para que você não fique olhando para a vida das pessoas e dizendo que você também não pode você pode porque se você se esforçar se você lutar se você correr atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos você também vai conseguir que o Senhor Jesus te abençoe e te ilumine e não se esqueça seja cristocêntrico vencer é preciso é só prosseguir Deus está contigo e é por isso que eu te digo você vai conseguir que eu te abençoe Amém.